Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é a pedido de vocês. Recebi dezenas e dezenas de mensagens da galera ansiosa, querendo saber como vai conseguir ver os jogos do Fluminense a Libertadores. A gente vai poder assistir de quatro formas diferentes, e nem todas elas são de graça. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é de utilidade pública pra você, torcedor do Fluminense, e também, se tiver algum... Se tiver não, que nós temos aqui bastantes torcedores de outros clubes, se ele, se o seu clube estiver envolvido na Libertadores, esse vídeo também vai te ajudar e te dar um norte de como você fazer pra assistir o jogo do seu time. Então, galera, fica todo mundo ligado aqui depois da vinheta, que eu vou explicar tudinho pra vocês, hein? É isso aí, pessoal, vamos chegando. Você que tá vindo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, sou um torcedor raiz do Fluminense, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então, desde já, mesmo sem saber se você o fez, eu agradeço pela sua inscrição. É muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar todas as notificações. Estão saindo agora nos últimos dias muitas notícias, os bastidores do Fluminense estão borbulhando três vídeos diários, várias lives por semana, então é importante você ativar a notificação e eu já te agradeço muito por isso, tá bom? Galera, vamos direto ao assunto. Muitas dúvidas, inclusive pra mim. Aonde eu vou conseguir assistir os jogos do Fluminense? Existem quatro caminhos diferentes, ok? E eu vou explicar pra vocês um por um. Até o ano passado, era tudo mais fácil, né? Existia quase que um monopólio da Globo, que ela transmitiu os jogos da Libertadores, da maioria das competições nacionais e mundiais, no seu canal aberto, às quartas, aos domingos, e na plataforma fechada, né? TV a cabo, que era o Sport TV. Então, pra gente era muito fácil, era tudo de graça, né? Você botava no Sport TV, assistia o jogo do teu time, botava na Globo e era muito tranquilo. Só que ano passado, a Globo, devido à pandemia, e aí eu vou começar a colocar algumas imagens aqui, alguns textos, que eu tive que fazer uma pesquisa bem ampla e profunda, pra poder trazer tudo mastigadinho pra você. Então, eu já te peço, fica até o final do vídeo, que você vai saber aonde você vai poder assistir os seis jogos do Fluminense. E se você vai ter que gastar uma perpela ou não pra ver esses jogos. Então, fica aqui comigo até o final, hein? Vamos lá, galera, tudo começou assim, ó. A Globo tinha um contrato que pagava 60 milhões de dólares, e aí eu te peço, grave esse número, 60 milhões de dólares por ano para Comebol. O acordo incluía jogos na TV aberta, na própria Globo, né? E por assinatura, no Sport TV. Com a quarentena e a crise causada pela pandemia, a emissora tentou renegociar com a entidade, argumentando que o valor dos direitos se tornou irreal. Mas quebrou a cara. Então, o que aconteceu? A Globo tentou baixar o valor. A Comebol não quis. A Globo rescindiu o contrato, na esperança de fazer um novo contrato com a Comebol, por um valor menor. Só que aí ela quebrou a cara, sabe por quê? Por causa disso aqui, galera, ó. Apareceu. Já tinha Fox Sports, que já pagavam o valor. Só que apareceu o Facebook e o SBT interessados na transmissão da Libertadores. Então, lembram desse valor aqui, ó? 60 milhões de dólares? Vamos fazer uma soma aqui rapidinho agora, ó. Por contrato, galera, a rede social, que é o Facebook, ela precisa exibir um jogo por semana de um time brasileiro na fase de grupos, nas noites de quinta-feira. Então, você já começa a entender aonde será transmitido o Fluminense River Plate quinta-feira, no Facebook. Vamos lá, vamos por partes. Porém, há prioridade da Disney, que é da Fox, e do canal do Silvio Santos, que é o SBT. Então, o Facebook precisa esperar que esses plays façam suas escolhas para poder planejar o seu trabalho. Ou seja, primeiro a Fox Sports escolhe qual jogo ela quer passar, depois o SBT. E aí o Facebook é a terceira opção. O Facebook, galera, tem jogos garantidos às quintas até as quartas de final, às quintas-feiras até as quartas de finais. Para ter essa exclusividade, paga 20 milhões de dólares. Porém, o Facebook já anunciou que só cumprirá o contrato com a Comebol até 2022. E não irá mais comprar os direitos de transmissão, deixando o mercado para investir em outras fontes no esporte. Ou seja, o Facebook vai transmitir a Libertadores 2021 e ano que vem. Então, para você que curte ver jogo na plataforma, aproveita, que a partir de 2023 não terá mais. Então, grave esse valor, 20 milhões de dólares. A Fox Sports tem o melhor pacote, que é da Disney. A emissora esportiva tem a primeira escolha de jogos na TV por assinatura e pode exibir a final com exclusividade no sistema pago. Ao todo, são dois jogos por rodada nas terças e quartas-feiras. Por esse pacote, a empresa americana paga um total de 50 milhões de dólares por ano. Ou seja, só com o Facebook e a Fox Sports, a Comebol já está arrecadando mais do que a Globo pagava. Porque a Globo pagava 60 milhões. Fox Sports e Facebook já está em 70. Vamos agora para o SBT. Vamos entender quando o SBT vai transmitir os jogos. Na fase de grupos, o SBT poderá mostrar dois jogos por rodada no mesmo horário. Ou seja, o SBT precisa escolher duas partidas nas terças às 21h30 para exibir obrigatoriamente. A emissora paulista não pode exibir duas partidas em dias e horários diferentes nessa fase. A partir das oitavas finais até a final única, o SBT pode mostrar um jogo. Para exibir a competição, a emissora paga um mínimo de 15 milhões de dólares. O valor pode subir dependendo da venda da cota de patrocínio. Ou seja, 20 com 50, 70 com mais 15, 85 milhões de dólares. Só que não acabou por aqui não. Aqui tem três formas de você assistir os jogos do Fluminense na Libertadores. Só que tem mais uma e é essa aqui. É a Comebol TV, galera, que é o pay-per-view da Comebol. Essa aqui é paga, você precisa pagar. A Comebol TV tem a segunda escolha de partidas na TV por assinatura. Esses jogos seriam do Sport TV, mas passaram para o pay-per-view da organização depois que a Globo abriu mão do contrato em 2020. Além da principal competição continental, a Comebol TV, em parceria com a Band e a própria Comebol, exibe a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores Feminina. Vamos agora direto às informações sobre os jogos do Fluminense. Galera, qual é o grande problema nisso? Até hoje, a gente está acostumado a assinar lá o Premier Futebol Clube, por exemplo, do Campeonato Brasileiro e assistirmos todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nesse pay-per-view da Comebol é muito parecido, exceto os jogos que serão transmitidos no Facebook. Ou seja, o primeiro jogo do Fluminense contra o River Plate na quinta-feira e agora eu vou colocar aqui na tela. Isso aqui é uma informação, foi uma reportagem lá do Saudações Tricolores, do site Saudações Tricolores. Se você quiser ver a reportagem completa, é só dar um pulinho lá no site deles que está as informações lá. Mas esse primeiro jogo do Fluminense e River Plate, galera, será na quinta-feira às 19h com transmissão exclusiva do Facebook. Mesmo que você assine a Comebol TV, você não poderá assistir. é exclusivo do Facebook, ok? O nosso segundo jogo contra o Santa Fé, aí sim, vai ser com transmissão exclusiva também da Comebol TV. O que isso significa? Que se você não fizer a assinatura da Comebol TV, que custa R$ 40,00 mensais, mensal, você não vai conseguir ver o jogo do Fluminense. Não vai passar no SBT, não vai passar na Fox Sport, não vai passar no Facebook. Somente na Comebol TV. O terceiro jogo do Fluminense contra o Júnior Barranquilla ou Bolívar será também numa quinta-feira com transmissão exclusiva do Facebook. Então, mais um jogo que a gente só vai poder assistir pela internet, ok? O nosso quarto jogo contra o Santa Fé, transmissão exclusiva da Comebol TV, ou seja, se você não assinar dos quatro primeiros jogos, você não vai conseguir assistir dois. o quinto jogo do Fluminense na Libertadores contra o Júnior Barranquilla ou Bolívar será transmitido em TV aberta. Será o primeiro jogo do Fluminense em TV, primeiro e único na fase de grupo, será transmitido no SBT, às 21h30, no dia 18 de maio. SBT e Fox Sport. Mas quem não tem TV a cabo vai poder assistir na emissora do Silvio Santos. E o jogo que fecha a nossa participação na fase de grupos, que será contra o River Plate no dia 25 de maio, terá a transmissão do canal Fox Sport. Então, galera, esses são os jogos do Fluminense na fase de grupos e suas respectivas transmissões. As perguntas que a galera me fazia, tem me feito com constância e é por isso a ideia de fazer esse vídeo, era, André, o jogo que passar na Fox Sport, o jogo que passar no Facebook, o jogo... Eu vou poder assistir no Premiere, no Pay Per View da Comebol, vale a pena eu assinar? Aí eu te respondo o seguinte, se você quiser assistir todos os jogos do Fluminense na Libertadores, os seis jogos, não perder nada, você vai ter que assinar, tá? Porque dois jogos serão exclusivos no Premiere, no Pay Per View da Comebol TV. Ou seja, você vai pagar 20 reais por cada jogo, porque é 40 reais por mês. São dois jogos, divide esse valor por dois, então você vai gastar aí 20 reais por cada jogo. um valor irrisório muito mais barato que o ingresso, então assim, eu te aconselho. Além disso, além disso, você vai poder assistir toda a Libertadores da América, tá? Todos os outros grupos, os outros jogos, eles têm três ou quatro, ou cinco, não sei ao certo, são quatro ou cinco canais, Comebol TV 1, Comebol TV 2, que passam vários jogos ao mesmo tempo. então você vai poder ver os possíveis futuros adversários do Fluminense, você vai poder secar a mulambada no torneio, você que torce pro Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, vai poder assistir os seus jogos também. Então assim, galera, é um investimento que na minha opinião, pra quem pode fazer, vale a pena. Mas a pergunta que mais me foi feita é, André, os jogos transmitidos no Facebook serão exclusivos? Sim, exclusivos no Facebook. Ou você vai assistir no celular, ou você pareia com a sua TV, ou você bota o seu notebook lá, pega um cabo HDMI, pluga na TV e assiste na TV grandona, não importa. Será transmissão gratuita, você não precisa pagar nada, é só você acessar o site do Facebook e escrever lá, Fluminense River Plate, vai aparecer o link da transmissão, você clica ali e assiste. Por exemplo, nesse momento, tá rolando o jogo da Champions do Paris Saint-Germain e tá passando exclusivo no Facebook. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá acontecendo essa partida, um dos jogos mais importantes do mundo, nesse momento, e transmissão exclusiva no Facebook. Então, a plataforma do Marcos Huckenberg, ela paga esse valor pra poder atrair o público pra dentro da plataforma e assistir ali de forma exclusiva. Tá legal, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, deixa aqui nos comentários, se ficou alguma dúvida, se tiver ficado e eu souber responder, pode deixar que eu vou te ajudar. Tá legal? Um forte abraço, fiquem com Deus e saudações, tricolores. e saudações, Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.